Muito bom dia amigos e internautas, hoje eu estou aqui para conhecer um pouco da cultura do algodão aqui na Chapada da Podia, essa data é 11 de julho de 2020. Vou começar aqui com um dos trabalhadores rurais dessa área, que tomou de conta o nome do senhor? Sérgio Dini, como é a produção aqui do algodão, ele começa em Quimês, vai até Quimês? Ele começa aqui no final de junho, para colher o algodão? Para colher? É manual? É, para colher é manual, quando não tem arremagro é manual. Olha só, Marta Colheitadeira, realizando o trabalho de colheta. Olha aí gente, a Marta pega quatro fileiras. Olha aqui gente, como é que fica depois que passa a máquina. Eu estou aqui com o produtor que está colhendo o algodão hoje, o nome do senhor é? José da Silva Ferreira. Você está colhendo quantas hectares hoje? É cinquenta hectares, entrou hoje aqui, mas é coisa para seis dias no algodão, e vai e sete dias para colher. A Puratriz prometeu que era mais tardar, 130 dias para colher. Só que ela estava passando de cinquenta dias. Mas você utilizou alguma água da irrigação, ou foi só da chuva? Não, no finalzinho eu ainda consegui. Quatro rodadas, cinco rodadas aqui. Ainda consegui. Sério? Essa propriedade é sua mesmo? É arrendada? É não, é não, é arrendada. Pronto, aí a produção que você está colhendo, ela já está comercializada? Já está vendida? Tem, tem os compradores. O que eles já entraram em garantia para nós foi margar e comprar, né? A gente está saindo para onde? Para... A máquina está colocadora de algodão, né? Que vai ser levada para Jaguaruana, para a produção de redes em Jaguaruana. A máquina está lançando, socando o algodão desse caçambão para ser levado.